Música Minha tente brilho, pode-me matar Beba, abenu e escuta Minha tente brilho, pode-me matar Beba, abenu e escuta Minha tente brilho, pode-me matar Beba, abenu e escuta Minha tente brilho, pode-me matar Beba, abenu e escuta Minha tente brilho, pode-me matar Minha tente brilho, pode-me matar Beba, abenu e escuta Minha tente brilho, pode-me matar Minha tente brilho, pode-me matar Minha tente brilho, pode-me matar Amém. Beba, beba, beba Aleluia Minha tia de brebo Ó de imã Ó beba, ó beba Beba Minha tia de brebo Ó de imã 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 Amém. Amém. É xíra, é xíra 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 Amém. É o Senhor Aleluia Síro É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Jesus, Jesus, Amém Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Amém Amém Amém. 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 O NIE DENJI Amansagina NABOTO O NIE DENJI IBIASEMU NA NABOTO O NIE DENJI IBIASEMU NA NABOTO O NIE DENJI BODERFUNYA MIYE IBIASEMU NA 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 Ela mostra a vida Está grante Fábio Não me like Ela mostra a YouTube Está grante Ministros Presente a YouTube Não crece E aí E aí E aí Facebook E aí E aí E aí E aí Deus te abençoe.